Olá, bem-vindos. Muito bom receber vocês aqui na TVE e também nas redes sociais do governo. Hoje a gente está aqui no Salão Negrinho do Pastoreio, esse que é o salão mais nobre do Palácio Piratini, cercados pelos painéis do artista Aldo Locatelli, para a terceira edição desse projeto Palácio Aberto, que tem o objetivo de discutir temas, de trazer temas, de falar sobre temas que são relevantes para a nossa sociedade. Então, fica com a gente, porque nós estamos abrindo as portas para o Palácio Aberto. E seguimos com esse projeto da Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. No segundo programa, nós falamos sobre o Outubro Rosa e a importância da prevenção contra o câncer de mama. Lembrando a todos que esse programa vai ser exibido pela TVE e o conteúdo também vai estar disponível nas redes do governo. A gente quer agradecer muito a participação da nossa plateia, também dos nossos convidados especiais para o programa de hoje. E são eles, o SESC, com o projeto Terceira Idade, e também a ANAPS, a Associação Nacional dos Aposentados. E se você quiser participar também aqui com a gente, do nosso Palácio Aberto, É só mandar um e-mail para palacio-aberto-secom.rs.gov.br Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida no Brasil é hoje de 74 anos. Isso representa um aumento de 12 anos em comparação à média de 1980. Hoje, o país tem 20,6 milhões de pessoas com mais de 60 anos, pouco mais de 10% do total da população. Em 2060, serão 58 milhões de idosos no Brasil. Mas a ideia do que é ser idoso vem passando por transformações. A melhora na qualidade de vida, fruto dos avanços da medicina e de novos hábitos de saúde, se reflete em mais longevidade, independência e liberdade. Antigamente, 60 anos, era considerado velho, sabe? Tu tava sentado numa cadeira esperando a morte chegar, mas nós não. A imagem das pessoas com mais de 60 anos vivendo de forma reclusa e ociosa já não corresponde à realidade. A nova terceiridade é cada vez mais ativa, produtiva e conectada. E a gente sai, vai pra barzinho e se diverte, aproveitando a vida. Eu não tenho tempo pra ver a TV. Minha TV tá lá desligada faz um tempão, não vejo notícias, quer saber alguma coisa aqui, vou no Google, qualquer coisa e acabou. E não se tem, eu não tenho tempo. Não tenho tempo pra ficar parada. Meu tempo é agido. Eu trabalho com a terceiridade desde 1997. O marcador social que são as nossas carteiras de identidade, né? Não é esse um balizador. Esse envelhecimento, ele passa muito por aqui, né? Essas mudanças na qualidade de vida e nos paradigmas do que é ter uma vida saudável, embora isso não se estenda pra todo o nosso país, é que fazem com que essas pessoas com mais de 60 anos possam ter uma vida mais saudável, com mais longevidade. Então, é por isso que a gente vai falar hoje sobre a nova terceiridade. Chegada da velhice com mais um humor, mais bom astral e com saúde. Muito bem, então, estão aqui pra bater esse papo conosco, pra conversar conosco, nesse Palácio Aberto, a minha amiga, colega, jornalista, Laura Medina, atriz, apresentadora de TV, especialista em saúde e bem-estar, que se tornou, ao longo dessa experiência, a Laura esteve à frente de um programa chamado Vida e Saúde, por mais de 12 anos, né, Laura? Sim. Então, poxa, a bagagem que isso trouxe foi enorme, né? E a gente vai falar sobre isso em seguidinha. E hoje a Laura está à frente do Mais Saudável com Laura Medina, na Band RS, ela também é publisher no YouTube, no Facebook, no canal que leva o mesmo nome, Mais Saudável com Laura Medina. A gente tem também o doutor Rodolfo Schneider. O doutor Rodolfo é membro da Comissão Científica do Instituto de Geriatria e Gerontologia, consultor da CAPES, na área interdisciplinar, médico densitometrista do Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Lucas da PUC e da Unimed Porto Alegre. É pesquisador responsável pelo grupo de pesquisa em envelhecimento osteomuscular e osteoporose. Também temos o doutor Eduardo Dicke. Bem-vindo, Eduardo. Cirurgião dentista e mestre em saúde bucal coletiva pela URGS, doutor em epidemiologia pela UFPEL, especialista em odontogeriatria pelo Conselho Federal de Odontologia. Professor da Faculdade de Odonto da UFPEL desde 2005. E o doutor Eduardo também coordena o projeto GEPETO, que é Gerontologia, Ensino, Pesquisa e Extensão no Tratamento Odontológico. Laura, começar por ti. Oi, que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada. Ah, e coisa boa a gente poder se rever, né? É, tanto tempo. Depois de um tempo, colegas, é muito legal te ter aqui, com certeza. Pra tu trazer pra gente um pouco dessa tua experiência, que acabou sendo uma vivência. Acabou fazendo parte da tua vida. Isso, né? Essa questão de vida saudável. E também do envelhecimento, que eu brinquei com a Laura quando a gente começou aqui a gravar, que eu lembro dela dando uma entrevista, falando uma coisa que, pra nossa geração, a gente tem a mesma idade, não perguntem qual é, por favor. Mas eu vou entregar, vou te entregar. E a gente falava que, pra nossa geração procurar um geriatra, meu Deus, não, ainda não preciso. E ela disse, não, eu vou. Como é que é isso, Laura? Não, eu lembro que essa oportunidade de trabalhar na área da saúde e bem-estar, que começou no início desse século, foi em 2002, 2003, e isso me deu a oportunidade justamente de me relacionar com inúmeros profissionais da área da saúde e aprender. E aprendo, e vou aprender muito ainda. Mas a cada entrevista, estudar, e é algo genuíno o cuidar da minha saúde. Esse autocuidado sempre foi. E nessa época, eu acho que nós, eu estava com uns 30 e poucos, ali perto dos 40, e foi a primeira vez que eu consultei num geriatra. E o meu sogro, que na época estava com uns 80 anos, disse assim, mas que isso? Que horror! Que horror! Eu troco de quê? Uma guria e um geriatra? Doutor Rodolfo está aqui ao meu lado e vai concordar que a gente pode ir bem antes no geriatra, não precisa ter 50, 60, 70. Uma primeira consulta já vai nos dar um caminho a esse olhar para o futuro, o nosso futuro, com bons olhos. Porque eu estou com 54 anos, vou fazer 55, e sou, assim, cada ano, para mim, é um novo. Eu tenho esse olhar positivo sobre o envelhecimento. Hoje, aqui, na envelhecência, essa fase entre a vida adulta e a velhice, eu estou justamente me preparando. E são vários pilares para isso. Eu acredito que tem, e é algo que eu venho há muito tempo trabalhando, e mim mesma, é a alimentação mais saudável, o movimento, a atividade física, e os bons pensamentos, os bons relacionamentos, os vínculos afetivos que se estabelecem ao longo da vida, e que a gente precisa preservá-los. Então, essa é uma base. Tem também uma questão financeira, sim, porque a gente quer ter segurança e quer, ao mesmo tempo, também ter a liberdade, porque eu acredito que, em um determinado momento, cada vez mais eu enxergo isso nas escolhas. E a velhice não nos tira. Eu tenho absoluta certeza a vontade de continuar vivendo e também, assim, a forma como se pensa, a criatividade, o bom humor, tudo isso. Mas isso é uma construção. Isso a gente vai fazendo ao longo da vida, e é o que eu estou fazendo. E vejo hoje aqui, que está aqui um grupo muito bonito, que coisa boa, e isso é uma inspiração. Então, vocês que já estão com 70, 80, 90, isso me inspira. Cada pessoa que conta um pouquinho, e, às vezes, também, quando há problemas relacionados à saúde, que impedem, isso faz eu ainda pensar mais que estilo de vida eu tenho hoje para que esses problemas... Mas, é claro, nós, assim, pensando, não temos controle, sobretudo, acredito que nós tenhamos apenas uns 30% de controle, e há muitas coisas que vão acontecer ao longo dessa vida. E aí, como é que eu estou preparada para encarar as adversidades que vão surgindo? Sim, irão surgir, e eu preciso me preparar para isso. Em momentos, não estarei preparada, talvez, e aí, aquele momento de sofrimento, que é aquele fundo do poço. Todos nós ou passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. Mas, especialmente, nesse momento que nós ainda estamos, aliás, é bom a gente falar que aqui nós estamos seguindo, mantendo um distanciamento. Sim, estamos com a máscara, eu tirei agora para falar. Acabamos de tirar para falar, estamos mantendo um distanciamento aqui, todos os protocolos sanitários, porque, afinal, não saímos da pandemia. E isso tudo que você falou, Ana Laura, como a gente teve que aprender todas as perdas que nós todos tivemos nessa pandemia. Mostrando que não há controle, essa pandemia é o exemplo maior. Então, assim, e aí, frente a isso, muitas pessoas entraram em depressão, e eu acredito, assim, a ansiedade era algo que já existia, que só veio à tona. Foi potencializada. É, e aí, nesse sentido que eu vejo, o olhar que se tem em relação à vida, ao que nós construímos e o que nós estamos vivendo nesse momento. Doutor Rodolfo Schneider, que olhar é esse para pegar o gancho da Laura? E a gente falava um pouquinho antes aqui também sobre essa dificuldade que nós temos, que todos nós temos, que ainda, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, de fazer, de chegar até um especialista, de ir até um geriatra. O doutor Eduardo também comentou comigo, muitas vezes, citou o exemplo do seu pai, Poxa, mas eu vou num clínico geral, eu vou num... Mas no geriatra, não. Como é que lida com isso? Porque, se a gente quer alcançar o que a gente tem aqui, tantas pessoas estão vivenciando, daqui a pouco a gente vai conversar com a Elma, com o Jorge, enfim, como é que a gente vai querer chegar aí sem saúde? Porque sem saúde não existe nada. E, infelizmente, isso às vezes foge, muitas vezes foge do nosso controle, mas vamos trabalhar por ela, não é, doutor? Sem dúvida. Eu, ouvindo a conversa, a introdução e os 100 anos do Palácio Piratini, talvez a gente possa colocar que a geriatria, embora a medicina já seja uma profissão, uma arte milenar, mas a geriatria é uma das áreas mais novas dentro da medicina. E, se a gente for considerar, a geriatria hoje tem um pouquinho mais de 100 anos como especialidade. Gente, o Palácio Piratini tem 100 anos. Pois é. Então, o Palácio Piratini, ele praticamente, quando ele foi iniciado, a geriatria talvez estava engatinhando. E, justamente, o início da geriatria foi porque, no século passado, já em outros tempos, a longevidade humana era 30 anos, 28, 30 anos. Expectativa de vida, não é, doutor? A expectativa de vida muito curta. E as incapacidades que, eventualmente, aconteciam, por exemplo, com a questão de memória, a questão articular, enfim, elas aconteciam ou mais cedo ou não aconteciam. Então, a grande questão é que muitas situações não eram conhecidas. E o conceito hoje é completamente diferente. Então, hoje, o que menos se valoriza é a idade. O que menos se, vamos dizer, dá bola é a faixa etária, mas, sim, a qualidade de vida. E, olhando para frente, a ideia não é ver a expectativa de vida, claro que ela é importante, mas é a qualidade e a melhor forma de viver naquele momento. Essa é a grande abordagem. Então, se nós formos pensar hoje, olha, as pessoas vivem mais, vivem mais. As pessoas vivem melhor, essa é a questão. viver mais é uma consequência de tudo aquilo que a área da saúde proporcionou, com melhora na questão diagnóstica, com novas medicações. No início do século passado, a gente teve o advento dos, o Fleming com a questão dos antibióticos. Então, os santos antibióticos, se a gente for considerar hoje... Santa penicilina. É, a santa penicilina. Então, as várias doenças em medicina são manejadas hoje com antibióticos. E a gente fala muito na questão também, quando o ser humano, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma prevalência maior de doenças, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Então, aquelas situações nas quais a gente pode ter uma predisposição genética, por exemplo, hipertensão, colesterol, osteoporose, enfim. Mas a gente viu que, em tempos atuais, parece que não é bem assim, porque as doenças transmissíveis, a gente está em plena pandemia, elas também se manifestam. E a história vai se repetindo com essas questões. E isso também nos fez repensar de que forma, por exemplo, a gente conseguiria, ou a gente consegue, por exemplo, ter uma vida, tentar ou ter uma vida mais saudável, mas, ao mesmo tempo, como é importante a gente ter a saúde para a gente poder ser feliz e poder executar as coisas simples da vida. Quer dizer, a gente não precisa de muito para viver bem, a gente precisa ter a saúde, ou ter a saúde parcialmente boa, para a gente poder se locomover, para poder encontrar as pessoas, familiares, para a gente poder passear no final de semana, ou dar uma volta na rua. A gente não precisa de muito para ser feliz. Para vir até o palácio, para estar aqui ouvindo a gente. Exatamente, poder compartilhar. Eu acho que esse é um momento fundamental, muito importante. Me sinto muito grato e acolhido, porque, depois de tanto tempo de pandemia, a gente está aqui em um ambiente respeitando as normas todas, mas a gente, de novo, está em um convívio social, e eu acho que isso é muito importante para o ser humano. O ser humano não foi feito para viver sozinho, e isso é fundamental também em termos de qualidade de vida e para as pessoas se sentirem bem. Isso é soberano, isso é o mais importante. Pois é, falando nisso, o doutor Eduardo também atua em uma área que é super importante, e o doutor Rodolfo falava, de socializar, de encontrar família, de tomar aquele chá, de tomar uma cervejinha. Não é, Jorge? E isso também passa pela saúde bucal, é muito importante, e parece que essa é uma área que também a gente deixa um pouco de lado e também pensar nisso para o futuro nem sempre é fácil, não é, doutor Eduardo? Como é que se pensa nessa saúde bucal, porque faz parte do todo da nossa saúde, não é? Pois então, a saúde bucal, ela começa no início da vida, não é? E a gente vem num processo de conhecimento, de desenvolvimento de tecnologias, etc., para manter essa saúde ao longo da vida. E a gente vê que muitas pessoas não tiveram acesso a essa condição de evitar doenças e tudo mais, e hoje elas têm uma dependência muito grande do cirurgião dentista, no caso, para manter a sua saúde em função de diversos procedimentos realizados ou mesmo da manutenção dos que já foram feitos. E é interessante a gente parar para pensar que muitas vezes a gente tem esse foco no tratamento, no procedimento, e esquece o que isso vai levar de ganho, na verdade. Então, um pouco estava sendo dito aqui, o que eu espero? Poder sorrir, poder comer bem. Então, é engraçado que, às vezes, as pessoas convidam a gente para... Ah, eu queria que você fosse falar sobre saúde bucal para o grupo de idosos. Então, fala das doenças, fala dos problemas. Eu disse, não, eu vou falar do que tem de bom em ter uma boca saudável. Eu vou falar do que tem de bom em fazer um tratamento de qualidade. E aí as pessoas se surpreendem, né? Porque muitas vezes a gente percebe que nem há uma reflexão a respeito de todo esse impacto que pode ter. Então, da gente poder vir aqui e conversar com confiança, né? Sem estar preocupado se tem um dente feio, se tem alguma prótese que está balançando. Nossa, o impacto disso é incrível. De poder conviver com a família para fazer uma refeição. A gente ouve relatos assim, ah, a avó não veio porque ela não consegue comer, então ela fica muito tempo na mesa, a família termina e ela não conseguiu se alimentar. as pessoas não conseguem, não vai no churrasco porque não consegue comer carne. Então, tem uma série de questões assim que acabam impedindo, né? Viver bem a vida e que podem ser evitadas. Ou mesmo que podem ser superadas. A gente tem como, hoje em dia, com a tecnologia oferecer muitas formas de tratamento que vão resgatar esse lado bom de viver a vida, né? Mas, doutor Eduardo, acho que a gente vai falar um pouco também agora de prevenção, que é tão necessário, né? E, nesse caso, acho que a prevenção também é uma boa arma para lutar contra esse desgaste natural dos metais que acontecem na saúde bucal, né? E que acho eu, infelizmente, me corrijo se eu estiver errada, no Brasil, o investimento é quase nada, né? Em termos de prevenção. Como é que funciona? No que a prevenção é importante? Com o que ela muda esse quadro que o senhor estava falando? Um pouco essa formação, né? Com foco no tratamento, não tanto na prevenção. A gente pensa assim, ah, como é bonito fazer uma cirurgia, como é importante saber prescrever remédios, como é importante fazer diagnóstico das doenças. E a gente tenta resgatar, aos poucos, né? Na formação dos profissionais, o valor de promover saúde, de prevenir doenças. Mas essa formação antiga, ela ainda se repercute muito na expectativa da população. Então, a população, quando vai fazer uma consulta, ela quer sair com uma receita, ela quer sair com algum procedimento feito, senão, ah, eu fui lá, ele só falou, 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 e não fez nada. E, muitas vezes, tudo que foi dito era muito mais importante que algum procedimento, né? Então, resgatar esse valor da prevenção e, principalmente, mostrar que a prevenção, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, em qualquer condição de vida. Às vezes, a gente ouve assim, ah, a pessoa não quer ir mais no dentista porque perdeu todos os dentes. Mas ela ainda tem que prevenir, assim, que, eventualmente, a prótese machuque a boca, que cause algum problema maior. As pessoas que já perderam alguns dentes têm que manter esses dentes em condições para poder ter suas funções. E quem não teve nada ao longo da vida tem que se manter saudável também. Então, a prevenção, ela é para todo mundo, né? E, de novo, é uma coisa, assim, a ser despertada. É uma coisa a ser cultivada e que é algo que a gente deveria, enquanto indivíduo, né? Não quanto profissional de saúde, buscar isso com bastante ímpeto, né? Ah, eu procurar um profissional que vá me manter saudável e não um profissional que vá me resgatar da doença apenas. Doutor Rodolfo, acontece isso, né? Esse cenário aí que o doutor Eduardo pintou das pessoas buscarem mais a saída ou remédio, acontece isso muito e, quando se fala em prevenção, existe uma espécie de, enfim, de negação, pode-se dizer assim? Sem dúvida. A gente ainda vive uma cultura muito medicamentosa. Então, a questão é, eu resolvo tudo com remédio, se eu prescrever um remédio, parece que as portas se abrem e tudo se resolve. Eu já recebi pacientes no consultório, por exemplo, que falavam, olha, doutor, não existe uma pílula para evitar o envelhecimento? Será que eu não posso tomar uma pílula aqui? Isso é mágica, isso não é medicação. Eu posso frear. Olha, a gente tem até algum, dentro do histórico da medicina, o Pauling, o Linus Pauling, ele sempre colocava assim, olha, ele na época preconizava, dizia assim, olha, para a gente não envelhecer, ou, enfim, para ter um envelhecimento saudável, o Pauling dizia assim, a gente precisa ter relações sociais, a gente precisa ter uma afetividade boa, a gente precisa tomar altas doses de vitamina C, isso na época, não estou dizendo para tomar, mas na época ele dizia, e a gente precisa inalar o suspiro de uma virgem, isso ele dizia. Sério, doutor? Então, se a gente inalava o suspiro de uma virgem, a gente, teoricamente, poderia chegar numa longevidade maior e bem-sucedida. Claro que a medicina, ao longo desses anos todos, ela foi se modificando, se aperfeiçoando, e a gente sabe que, embora as técnicas todas hoje, técnicas de diagnóstico, tratamento, a questão farmacológica, que se desenvolveu muito, ainda não existe, e não é, assim, a ideia é que o ser humano, ele sofre modificações, isso vale para qualquer ser vivo. Então, a gente já envelhece, inclusive, na vida intrauterina. O desenvolvimento fetal, ele já é uma forma de envelhecer. Quer dizer, a gente, quando nasce, a gente é diferente do dia que a gente foi concebido. Então, houve um desenvolvimento, houve uma maturação, houve uma criação de diferentes sistemas, neurológico, cardiovascular, enfim. E isso acontece ao longo da vida também. Então, a ideia é que a medicação, ela pode auxiliar, mas ela não é o fator principal. A ideia maior é a gente sempre dar ênfase maior na prevenção, já que em torno de um terço da nossa carga genética, um terço da nossa pré-disposição genética, ela teria um peso na manifestação de doenças. Por exemplo, se eu tenho um gene que me propicia, ou que me torna propenso para ser hipertenso, se eu tiver hábitos de vida cuidadosos, com atividade física, com a ingestão do sal, com cuidados com o peso, enfim, talvez esse gene da hipertensão possa não se manifestar ou se manifestar de uma forma bem mais branda. A gente sabe que no Rio Grande do Sul, com o nosso hábito do churrasco, por exemplo, a nossa ingestão de sal é muito grande. E gordura. E gordura também. Então, a gente tem uma cultura, claro, que a questão alimentar, a questão da gastronomia, ela também tem uma relação grande com a cultura do meio. Então, a gente tem uma cultura mais, vamos dizer, de uma ingestão de carne maior. Em outros locais do mundo isso também acontece, como também acontece em outros tipos de práticas. Para menos, doutora, a gente ouve muito falar do Japão, inclusive, que é uma alimentação mais saudável, com menos, muito menos ingestão de sal. E existem algumas áreas no mundo, por exemplo, que são as áreas azuis, chamadas, onde existe a extrema longevidade, por exemplo, nos Estados Unidos, a dieta mediterrânea, Japão, enfim. Mas uma coisa que é comum a todas elas, a alimentação muda, é a questão da socialização. Que em todas essas áreas, os idosos ou as pessoas de diferentes faixas etárias, eu falo diferentes faixas etárias, jovens, idosos, jovens, idosos, mais idosos, os adultos de idade média, eles acabam convivendo juntos. Não existe a segregação, não existe aquela coisa de dizer, olha, agora é idoso, então é assim, é jovem, é assim, não. O ser humano é um só, a faixa etária muda, mas as experiências mudam, a passar a experiência, por exemplo, do avô para o neto. Antes, quando eu vi o doutor Eduardo falando na questão da alimentação, eu me lembrei de um caso de uma família, por exemplo, que segregava o avô, que tinha um ritmo de alimentação mais lento, e aí o avô comia na cozinha, separado do resto da família. Ai, que judiaria! O que o neto fez? Não, eu quero comer com o meu avô. E foi lá, sentou na cozinha com o avô dele, os dois lá, e a família num outro ambiente. Então, o neto queria ficar perto do avô. Então, existem essas, infelizmente, algumas questões individuais, familiares, culturais, talvez, mas que a gente não deve... A ideia é que o envelhecimento e essa mudança demográfica que a gente vive no Brasil, ela deve ser abordada de uma forma não preconceituosa, de uma forma, eu diria, normal. Pois é, está aí um assunto... Essa questão do preconceito, eu acho que é um bom tema para a gente voltar depois. E eu vou pedir para a Laura me ajudar a chamar o próximo bloco, porque a Laura conhece bem os nossos próximos entrevistados, que tem umas histórias muito bacanas para contar, a Elma e o Jorge. Cheguei aqui quando a gente foi se conhecer, apresentar a Laura, disse, olha aí, eles estão aí, vão contar histórias legais. Sim, sim, um trabalho muito bacana da maturidade ativa, que o SESC desenvolve. E aí entra o teatro, entra essa convivência que o doutor Rodolfo acaba de falar, que é tão importante, tão necessária, porque depois também vamos falar um pouco do ageísmo, etarismo, que está se cada vez mais, se difundindo, que é tão bom. Mas a maturidade ativa com eles é maravilhosa. Então é isso, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e voltamos para conversar com eles e ouvir essas histórias. Palácio Aberto, volta já. A gente está de volta com o Palácio Aberto, aqui no Palácio Piratini. E quem estava acompanhando a gente no bloco anterior, deve ter notado que eu falei em cerveja, cervejinha, e olhei aqui para a plateia. Quem falou isso foi um dos nossos convidados especiais, o Jorge Praiano. Aí ele estava dizendo, poxa, mas eu nem bebo cerveja, mas como assim? Não, não estou do mesmo. Mas chegou aqui dizendo, foi uma brincadeira que eu fiz, só não tem problema nenhum. Mas é um prazer igual. Para nós também é um prazer ter vocês aqui, para vocês contarem um pouco da história da gente. Bom, em primeiro lugar, a história de vocês, em primeiro lugar, eu quero te perguntar a tua idade e por que Praiano, Jorge. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde para vocês. E vamos agitar aí, gente. Viva! Que beleza! Vocês estão demais mesmo. E é isso aí, a vida é isso, gente. Viva nós! Bom... Aí! Muito bom. Isso não estava combinado, tá? Foi a ideia dele. Eu comecei com a... Eu saí na escola de samba Praiana, que é a verde e rosa de Porto Alegre. E aí, como eu sempre estava defendendo, falando de Praiana, os caras começaram Jorge Praiana. Quando eu comecei com o teatro, os caras têm que botar o nome artístico, que é o Jorge Praiana, porque todo mundo me conhece como Jorge Praiana. Ficou isso aí. E como assim nome artístico? O teatro, há quanto tempo que você está fazendo teatro. Por que você escolheu teatro? Teatro faz sete anos. Foi, assim, uma oportunidade rara, que às vezes a gente pensa assim, que, olha, não tem mais nada para fazer. Se surgir, gente, uma oportunidade, vocês a pegam. Porque o teatro é uma coisa, mas pode dançar, pode... Porque nós da terceira idade, eu gosto de velho, sabe? Mas pode dizer uma coisa aqui, vocês, nós podemos fazer tudo o que nós queremos. É só a gente ter boa vontade e alegria no coração. É isso. Então, foi através do teatro. Tu estava me contando que tu resolveu, tu te aposentou, né? Exatamente. E aí surgiu um curso. Foi esse curso da URGS? É, foi um curso de extensão que foi a professora Carmen que nos proporcionou isso, fazer esse curso. E foi ali que eu me vi que eu tinha condições de fazer. E aí eu acostumei, gostei. E como eu já saía no carnaval, porque o carnaval, a escola de samba, é uma ópera. Então, para mim era fácil. Eu estava vendo, eu não tinha problema de ter vergonha. Inibição zero. No carnaval estava lindo, o teatro é a mesma coisa, vamos embora. E quantas peças tu já fez? Pô, tu já tem um currículo aí bem importante, né? É, nós tivemos o... Já fizemos, já tomamos em cinco peças. É, e fizemos um musical que foi muito bacana, que a gente fez com a Jéssica no momento, naquela época ela era a nossa coordenadora, com o pessoal da maturidade do Sesc, que nunca tinham pisado num palco. Então, aquilo foi um desafio, ela me propôs, vamos fazer, a gente fez. E foi assim, ó, o pessoal gostou, foi um baita sucesso. E espero, assim, que depois tenha outra oportunidade de a gente fazer de novo, porque foi muito legal o pessoal se sentir, como eu dizia, qualquer um de vocês podem ser atriz e atores. Porque a vida é assim, gente. Quem é que não dá uma mentirinha? Às vezes, mais aquele vestido e ela está horrível. Aí que tu achou... Ai, que maravilha! Como é bacana! Mas tu está linda! Como é que pode? Ela está tão velha, eu sei que eu estou assim também. Acho que... Tu acha que o humor é uma das chaves também, né? Algum humor alto astral, certamente, né? É, uma das missões que eu tenho, assim, ó, é fazer as pessoas sorrirem. Se eu conseguir fazer uma pessoa sorrir por dia, eu me sinto muito compensado. Porque, às vezes, a pessoa tem aquela tristeza, aquela coisa, receio de certas coisas, não, vamos pensar, vamos relaxar um pouquinho, vamos dar uma risadinha, porque é da vida, entende? Eu ouvi aqui atrás, agora falar também com a Elma, ouvi aqui atrás, assim, de pé de ouvido, alguém dizer, A Vida é um Palco. Ah! É, isso que... Exatamente. Super apropriado, né, Jorge? Exato. Então, tá. Bom, deixa eu passar aqui para conversar com a Elma Solca. Elma, bem-vinda. A gente quer ouvir também um pouco da tua história. Já sei que tu tens 84 anos, prestes a, como tu me disse, a caminho de... A caminho de quer dizer o futuro. Ou seja, isso é muito legal, né? Não, eu já estou preparando a festa para os 90 anos. Ah, que coisa boa. Já estou economizando um pouquinho. A gente tem que ser... Tem que ter pensamento positivo para alcançar as coisas que a gente quer. e é com alegria, como o Jorge está falando, com determinação, com fé e a esperança que não pode faltar para isso, para nós, né? Com certeza. A gente ouviu aqui os nossos especialistas falando muito em convivência, em afeto. Como é que é para ti? Como é que é ter esses laços? Como é que é manter? A importância que tem isso na tua vida? Tem bastante amigas e tem um outro grupo que eu participo. Agora nós estamos parados, mas nós mantemos o contato pelo Airstap. E a gente sempre um dando força para o outro. Eu acho que a convivência nem sempre é um contato físico, né? A gente tem que manter, dar uma mensagem boa. Às vezes é uma palavra para a pessoa. E na pandemia a gente teve que viver isso direto, né? Era a forma que a gente tinha. Tudo que a gente não podia ter era contato físico, né? Ainda não podemos, de fato. 100%, tanto que estamos aqui e eu estou mais próxima de ti e a gente está usando máscara nesse momento. Mas, enfim, isso fez com que a gente descobrisse outras formas também, né? Deve ter sido o teu caso com as tuas amigas. Sim, eu tenho amizades de mais de 70 anos. A gente se criou junto e mantemos esse contato sempre. Tu és aonde? Tu és aonde? Daqui de Porto Alegre? Eu vim para Porto Alegre com 9 anos. E essa pessoa que eu falo com mais de 70 anos é justamente nós nos criamos juntas. E agora eu sou amiga das filhas, dos netos e já do bisneto também. Maravilha. E eu estou atrasada, eu só tenho um neto. Com a sensação, ela tem cinco filhos e todos bastante filhos também. E o Jorge falou para a gente, né? Que ele, enfim, ele se achou, se encontrou no teatro. O que que tu gosta de fazer? Encontrar as amigas a gente já sabe. sempre tem alguma outra coisa, alguma atividade que a gente acaba se dedicando. Eu gosto muito de viajar. Ora, pois. Eu estive agora pelo SESC nas Termas de Romanas. Eu acho que o pessoal a maior parte não conhece. É uma maravilha. É com água salgada. E fica em Restinga Seca. É um espetáculo. Quem vai lá vai voltar novamente. E como tem lugares maravilhosos nesse nosso estado. O acolhimento das pessoas, desde a faxineira, assim, é uma coisa espetacular. É muito bom. Eu aconselho. Viajar também é uma boa ideia, né? Me lembro muito bem de três anos atrás, nós enfeitando o Hospital Fêmina, lá com as florzinhas de crochê que a gente fez. Agora também, para... Laura, isso? Num dos seus programas? A Laura se deitou no chão. A Laura se deitou no chão. A gente tirou fotografia junto ali. Foi um espetáculo. Flores de crochê, é isso? Ai, que lindo isso. Foi todo o Hospital Fêmina com todas... Tinha dez mil e poucas flores de crochê. E foi um grupo, então? Vocês tomaram um grupo? Foi um grupo de todo... O SESC de todo o Rio Grande do Sul. Agora nós fizemos esses quadradinhos do amor, que nós fizemos colcha para dar para a casa do... das crianças com câncer. A gente se mantém mantém em atividade. Pois é, ainda tem mais essa parte, né? Que é muito prazerosa em qualquer idade, mas eu acho que especialmente na maturidade, que é ajudar. Ajudar. Ajudar o próximo, ajudar o outro. A gratificação para a gente é impressionante. Eu acho que a gente fica mais alegre do que a pessoa que faz. Exatamente. Eu agora, na pandemia, eu fiz muitas máscaras. Então, eu fazia as máscaras e distribuía para quem vinha ou onde eu ia. Eu sempre levava alguma máscara de presente. Uma coisa simples, simples, mas é... As ações beneficentes, né? Que é uma gratificação para a gente. Sem dúvida. Gente, foi um prazerzão falar com vocês, conhecer vocês dois e nada melhor do que esses exemplos para a gente se inspirar e quando chegar em casa, põe lá, cabeça no travesseiro e ficar pensando, né? Tranquilo. O que a gente é, do que a gente é capaz e como a gente pode melhorar o nosso dia a dia, as nossas vidas. Jorge, muito obrigada, tá? Muito obrigada, prazer em te conhecer. É o trabalho da formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Exatamente. Bom, eu quero dizer que foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade e dizer que o SESC está à disposição de todos vocês, porque é um lugar que abriga muito de todas as pessoas, principalmente os idosos. Tem de tudo de bom lá. Quando vocês tiverem a oportunidade, venham visitar a gente na Vigar de José Inácio, tá? Quando o nosso diretor é o Marcelo, nosso professor é o Elinho, vale a pena mesmo, gente. Vamos lá. Muito bem. E que dia, como é que é? Sirvam nossas façanhas. Nós, os idosos, temos que fazer façanha. Vamos viver a vida. Muito bem, muito bem. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente vai seguir, então, conversando aqui com os nossos convidados. A gente está de volta com o Palácio Aberto e hoje falando sobre essa nova terceiridade, ou pelo menos é o que a gente está buscando, né? Que ela seja uma nova terceiridade com saúde, com um bom astral, com qualidade de vida. Mas nem sempre isso é possível, porque há aí no meio do caminho algumas dores a enfrentar, e uma delas é o preconceito, como os nossos especialistas falavam aqui no bloco anterior. E aí, Laura, eu queria falar contigo primeiramente sobre isso, porque eu sei que esse foi um tema que várias vezes você abordou nos seus programas, né? E que eu sei que você estudou também. Então, tem até uma terminologia que eu não conhecia e eu estava aprendendo contigo, mas acho que esse é um bom tema para a gente voltar a falar aqui nesse bloco, né? É, a gente sabe que que bom que cada vez se traz isso à tona, que é justamente o ageísmo, o etarismo, e daí tem vários termos. Mas isso tudo é um conceito, um termo que se refere à discriminação com as pessoas mais velhas. Até agora, a Organização Mundial da Saúde apontou que cada duas pessoas, uma sofre ou tem esse preconceito. Ou seja, isso ainda existe, sempre existiu, mas, infelizmente, essa discriminação que interfere tanto, não só dentro de instituições, dentro da sociedade, no dia a dia, até mesmo nós, conosco. Porque quantas vezes a gente se depara dizendo isso aqui já não dá mais, já estou muito velha, não sei o quê. Isso é um preconceito. Muitas vezes. Muitas vezes. Ou não vou a determinado lugar, ou não vou dançar, porque já não combina mais com a minha idade. Exatamente. É muito difícil a gente dar esse pulo do gato, eu digo, no sentido de algo que é estrutural, mas o termo que se tem falado cada vez mais é justamente isso. Vamos botar a ferida, vamos abrir essa ferida e dizer que dentro de instituições, quando as pessoas começam a ficar mais velhas, elas são descartadas, sim. Não há, e haveria, sim, uma importância muito grande de interagir, porque não os jovens. Tem uma frase de Saramago que diz exatamente isso. A juventude, deixa eu ver se eu recordo, a juventude não sabe, não sabe tudo que pode fazer e a velhice não faz tudo que sabe, é mais ou menos isso. Mas, assim, é justamente isso, essa troca de pessoas com um repertório muito maior. Quanto mais velho nós vamos ficando, sim, nosso repertório aumenta se a gente estuda, se a gente se dedica com um olhar mais curioso. e os jovens nos traz também muitas coisas. Então, como seria importante dentro dessas instituições poder unir o trabalho de todos? Mas, assim, voltando à questão de nós nos olharmos, de como somos vistos, acho que é uma boa reflexão para a gente agora até falar um pouco mais sobre isso. porque essa palavra velho, velha, é um adjetivo. Ah, meu carro está velho, o que eu vou fazer? Eu sempre penso nisso. Bom, se eu tenho um carro, a roupa está velha, eu boto fora ou eu vou arrumar essa roupa ou vou ressignificar essa roupa e vou usar novamente? Aquele carro ficou velho, eu vou deixar ele parado, lá acabando a bateria, estragando o motor ou eu vou continuar fazendo ele funcionar, retocando, deixando ele bem bonitinho e ele vai funcionando. Eu tenho uma tia, a tia do meu marido, que ela tem um carrinho que, olha, deve ter mais de 20 anos e ele está impecável. Muita gente queria comprar aquele carrinho, ela nunca vendeu e ele está perfeito. Mas é a coisa pejorativa, né, Laura? É o peso dessa coisa que foi muito legal, isso que tu trouxe, que é o velho. A palavra? Pesado, adjetivo e pejorativo. E aí já vou aproveitar, então, para passar para os nossos doutores aqui, porque isso também é mais um empecilho para qualquer tratamento, preconceito imaginador disso não é fácil. O Brasil não é um país fácil em relação a isso. A gente sabe que há países no mundo bem mais evoluídos nessa questão, países, os nórdicos, a Europa, claro que não existe paraíso, a gente sabe que não existe. mas no Brasil as coisas são complicadas, a gente sabe que nos Estados Unidos as coisas também são complicadas, e algumas regiões especialmente, mas, enfim, lidar com isso também é um empecilho para uma prevenção, um tratamento, enfim, como é que vocês lidam com isso, doutores, começando pelo doutor Rodolfo? Olha, o preconceito, ele é uma... o preconceito, a discriminação é algo presente, constante, a gente sabe que, socialmente, o ser humano, esse preconceito, o ser humano, ele julga, enfim, ele julga antes, ele julga desconhecendo fatos, enfim, então, a gente sabe que isso é algo, enfim, que é uma prática que eu diria não boa, não recomendável, enfim, mas a gente pode começar falando da questão hoje que é do novo CID, A Classificação Internacional de Doenças, ela é um conjunto, ela é uma... um livro, enfim, um conjunto de informações sobre o diagnóstico numérico de todas as doenças que existem no... enfim, que foram diagnosticadas até hoje, e esse livro, o CID, chamado, ele foi revisto a última vez, publicado em 92, que é o CID 10, que é o que atualmente está em vigência, mas em 2022 é para sair o CID 11. Por que eu estou dizendo isso? Porque o envelhecimento foi classificado como doença no CID. O CID 11, ele vai criar um código na qual o envelhecimento, ele vai entrar como um diagnóstico de doença. E essa é uma situação que hoje ela está sendo criticada em N lugares, inclusive nós, aqui no Brasil, porque isso é muito preocupante em relação a vários aspectos. A primeira delas é a questão do preconceito. Quer dizer, o envelhecimento, as mudanças que nós sofremos com o passar da idade, elas são mudanças fisiológicas que acontecem, por exemplo, a nossa massa muscular diminui e aumenta o nosso tecido adiposo, o tecido gordo. Essa é uma mudança que vai acontecendo ao longo da vida. Nós não temos um dia que isso começa a acontecer, olha, aconteceu lá com 30 anos, aconteceu com 35. Claro que a década dos 30 é a idade que normalmente algumas mudanças já começam a acontecer, mas não existe um dia certo para isso iniciar e nem um gatilho para isso iniciar. Por exemplo, há uma doença que causou tal coisa. Não. E isso fez com que a Organização Mundial da Saúde ela acabou englobando isso e isso pode, por que eu digo que isso é preocupante? Porque isso também mexe no desfecho de várias doenças, por exemplo, ou de atestados que são dados. Imaginem que ocorra por exemplo, o óbito de uma pessoa mais idosa e se coloque o diagnóstico de envelhecimento. Quantas causas, por exemplo, possíveis, porque eu já quero deixar claro que ninguém morre de envelhecimento. Aquela coisa de dizer, olha, faleceu porque estava idoso, não, não existe isso. Sempre existem causas por trás, uma arritmia, um AVC, enfim, causas para isso. E isso pode fazer com que várias várias interpretações possam ser dadas. Isso é meio que um curto circuito que acontece na informação e isso pode abreviar, por exemplo, até a questão de pesquisas que poderiam, por exemplo, aprofundar mais o tema. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o CID-11 ainda não está batido o martelo, porque hoje existem anticorpos, vamos dizer, circulando contra essa proposição e que isso, acho, a meu ver, que deve ser revisto. Eu e vários outros, inclusive, várias sociedades que já se levantaram contra isso, não só no Brasil, mas no mundo. Será que a pandemia não vai fazer uma diferença aí também, doutor? Talvez, talvez, talvez a gente agora com essa mudança, com esse período todo de reflexão, de novas informações, porque o que aconteceu durante a pandemia? Na primeira parte da pandemia, realmente, as pessoas idosas que tinham uma... enfim, talvez um risco aumentado, isso foi na primeira parte, a segunda parte, já não. Então, a gente já viu uma mudança que os maiores usuários das unidades de terapia intensiva, principalmente de janeiro para cá, eram pessoas de 20 a 40 anos. Então, já foi completamente diferente. Então, a interpretação do que determinados agentes do meio, nesse caso, um vírus, e as suas mutantes, causam, os alvos desse quadro todo são diferentes. Então, podem ser crianças, podem, podem ser idosos, podem, podem ser adultos, mais jovens, podem, mas a ideia de que o idoso, por exemplo, ele é mais propenso, não é bem assim. A gente sabe que as pessoas, à medida que elas envelhecem, eu sempre digo que a gente planta ao longo da vida o que a gente quer colher depois. Quer dizer, se eu quiser, se eu tenho hábitos de vida mais regrados, na alimentação, no cuidado da saúde, a saúde bucal, a saúde bucal, ela é fundamental, porque a boa saúde, ela começa pela boca. Se a boca não está bem, ou não está bem cuidada, provavelmente o resto também não vai estar, porque aí eu não vou ter aquele cuidado, porque a minha porta de entrada, principalmente na questão da digestão e da saúde mesmo, ela é pela boca. Então, se a gente não tem esse cuidado, talvez outras regiões, outras partes do corpo não estejam. Então, é bem importante que a gente possa, ao longo da vida, com os nossos hábitos, as nossas escolhas, a gente poder colher aquilo que a gente quer adiante. E isso nos faz também não só pessoas mais disciplinadas em relação à atividade física, em relação à alimentação, enfim, mas talvez esse regramento, talvez, eu digo regramento, mas em termos assim de conduzir uma vida mais organizada, mais regrada, possa nos fazer pessoas mais felizes e pessoas que refletem mais em relação a riscos e possíveis riscos, e a gente poder se afastar de determinados riscos, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. E, voltando à questão do preconceito, socialmente, no Brasil, por que o idoso é descartado? Porque o idoso deixa, por exemplo, de contribuir na questão previdenciária, porque ele não contribui mais, enfim, com a força de trabalho. E a questão é, mas e a experiência, tudo que foi construído, por exemplo, a gente, observando o nosso lindo palácio, quem construiu esse palácio, vamos dizer, e esse palácio foi concluído, hoje teria 100 anos. Quer dizer, estaria com 100 anos a pessoa que vivenciou a construção e quem participou ativamente da construção, certamente, hoje, já é uma pessoa que, dentro das faixas etárias no Brasil, estaria com mais de 60 anos. Então, no Japão, por exemplo, a ideia é, olha, os idosos, que hoje são idosos, eles foram os grandes engenheiros na construção de pontes, prédios, aqueles prédios, a prova de terremoto, enfim. Então, acho que o preconceito, ele não cabe nisso, eu acho que o preconceito, ele mostra o quanto o ser humano demonstra, a meu ver, uma ignorância grande de desconhecimento em relação a fatos, em relação a conceitos, e eu acho que isso é uma coisa que ativamente deve ser combatida. a gente já está se encaminhando para o final, mas eu quero ouvir o doutor Eduardo também, porque a gente nem falava no assunto, e o doutor Eduardo já trouxe um exemplo aqui, bastante cruel, dessa questão da sua área e reforçar essa questão da saúde bucal, com essa relação com o preconceito, como é que ocorre? Pois então, no projeto onde a gente desenvolve ações voltadas para a doutoriatria, a gente vivencia muito isso, dos próprios idosos, com essa questão do preconceito, onde eles muitas vezes dizem, isso eu não quero fazer porque eu já sou muito velho, ao passo que outros têm uma forma de lidar com isso completamente diferente. Tem uma senhora que uma vez a gente estava conversando com ela, discutindo o tratamento, e ela trouxe essa questão do preconceito, porque as pessoas dizem que eu sou velha, eu não sou velha, velha é uma coisa estragada, que não tem valor, etc., eu sou antiga, e aquilo para ela era a volta por cima, porque a antiga é uma coisa de destaque, de valor, que tem história, então eu não sou velha, eu sou antiga, e daqui para frente o perigo até é eu ser vintage, porque vintage agora está na moda. Então, a gente vê que tem essas diferentes formas de apresentar o próprio preconceito e de lidar com ele, então muitas vezes ele parte das próprias pessoas, dos próprios pares, onde eles vão dizer sim, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, e aí a gente vê as pessoas idosas agora que antes levavam os netos no inglês, hoje elas têm a sua turma de inglês, antigamente elas levavam eles para fazer atividade física, hoje as pessoas idosas têm essa turma de natação, essa turma de vôlei e outros esportes, então isso é, eu acho que é uma questão bastante importante da gente não focar no preconceito e sim em desmistificar essa fase da vida de que ela é de oportunidades e não de perdas. E em relação à saúde bucal é principalmente isso, a gente vê que hoje os recursos tecnológicos que nós temos para resgatar sorrisos, capacidade de se alimentar adequadamente e tudo mais, deu um salto muito grande, mas em compensação as pessoas dizem assim, ah, mas tu vai gastar dinheiro agora com essa idade, tu vai gastar dinheiro com isso, tu vai gastar tempo com isso, e não se vê como um investimento, não se vê como uma forma de estender mais a vida e de ter uma vida de melhor qualidade. então, às vezes as pessoas focam em aspectos que não têm, vamos dizer assim, eternidade, o dinheiro vai acabar, mas as experiências que eu estou tendo, que eu estou deixando na memória de outras pessoas e tudo mais, isso não tem fim. Então, essas questões que eu acho que são interessantes, a gente tem que ver que o preconceito existe, mas que a gente tem como lidar com ele e eu acho que tratar de uma forma séria, mas num sentido assim, não de valorizar ele, porque muitas vezes a gente acaba focando muito no problema e pouco na solução. Então, a gente tem que tentar desmistificar isso e trazer exemplos de que isso não é uma realidade. Pode acontecer com alguns indivíduos, mas que a gente está trabalhando no sentido contrário. É verdade, e aquela máxima parece um chavão e que é muito verdade, que a vida passa muito rápido, muito rápido. E eu quero agradecer muito, a gente teria, olha, está tão legal de conversar com vocês, juntou um time tão bom aqui que queria outro programa, mas acabou o nosso tempo e eu quero muito agradecer mesmo o doutor Eduardo, o doutor Rodolfo e a minha querida Laura Medina. obrigada por vocês estarem aqui. Também agradecer o pessoal que veio aqui prestigiar o nosso programa e também deixar registrada aqui a presença da Ana Costa, que é a nossa secretária de saúde adjunta. Ana, Ana, cadê você? Obrigada, obrigada por estar aqui também com a gente e dizer para vocês que o Palácio Aberto é esse projeto de bate-papo, de conversa sobre esses assuntos que estão no dia a dia das nossas vidas e da nossa sociedade, projeto da Secretaria de Comunicação do Estado. Ok? Muito obrigada por você que está aí acompanhando a gente também e a gente vai se encontrar em breve para o próximo Palácio Aberto. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto